Salve, salve, galera! Beleza? BH aqui trazendo mais um vídeo aqui de GTA V pra vocês, galera! E hoje vamos evoluir o Bob Level 1 até o nível Pro, que é o nível 99, e depois até o nível mais forte, que é o nível Deus, galera, que vocês vão descobrir no vídeo de hoje, beleza? Então já sabe, né? Chega deixando o like, se inscreve se não for inscrito e bora, meus gang! E galera, como vocês podem ver, eu já tô aqui com o Bob Esponja Level 1, e olha quem tá com a gente, o nosso amigo Patrick! Só que não deixa enganar, mano, eles tão fortemente armados, mano! Olha só o nosso veículo que a gente tem, galera! É nada mais, nada menos que um hambúrguer, galera! Eu vou mostrar aqui pra vocês detalhadamente, beleza? Como vocês podem ver, a chave do carro é uma espátula! Bonito! E o câmbio, como vocês podem ver, é um refrigerante, galera! Mano, esse mod aqui tá muito top! E olha só isso aqui, galera! Olha só essa roda, galera! É um picles, galera! Literalmente um picles, galera! E é o seguinte, galera! Tá tendo um ataque de uma gangue de Netuno, juntamente com o David Jones que vocês conhecem! Entendeu, irmão? Vamos que vamos! Entra aí, meu queridão! E aí, meu filho? Vamos! Vamos, meu querido! Tá com dificuldade? Sobe aí, mano! É difícil mesmo, hein! Vou te falar que não estava de brincadeira! Aê, mano! Bora aqui, bora! Eita, asqueira, mano! Logo a hamburgada, mano! Mano, imagina o que a galera da rua deve pensar! Caraca, tem algum hambúrguer andando na rua! Hum! Que delícia! Opa! Esse hambúrguer aqui, esse picles escorrega demais! E aí, eu não vou escorregar no picles, não, mano! Que parada é essa? Eu acho que eu entendi! Já estamos a 70 por hora aqui, estamos ligeiros! Eita! Eita! Começou a guerra, galera! Começou a guerra! Eita, galera! Eu estou mudando, eu estou mudando! Eu estou perdendo vida! Toma! Sai da frente! Sai da frente, galera! Mano, com o hambúrguer, vamos atropelar geral! Como vocês podem ver, é até o Rei Netuno! E o David Jones! Sai da frente, rapaz! Vamos sair aqui do carro, galera! Vamos para a trocação! Ai, ai, ai! Eu estou... Eu estou sem vida, galera! Estou sem vida! Estou com pouca vida! Vamos ficar... Eita, 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 eita! Nossa, nossa! A gente está com pouca vida, a gente tem que ficar ligeiro! Olha o Bob Esponja! E aí, Patrick, cadê tua arma? Mano, eu estou tomando dano! Caraca, mano! Mano, ele tem... Mano, ele tem mó potão, velho! Não dá nem para ver para onde a bala está indo! Toma, rapaz! Não sei se catou, mas toma! Mano, tem uns caras aqui, velho! Eu não consigo ver! Aí daqui tem como ver, ó! Toma! Beleza! Desse jeito aqui tem como a gente ver... Ai, cara, que a gente está sem vida! Eita, galera! Eu tive que fugir, mano, que eu estava levando muito dano! E o Patrick não ajuda a gente de jeito nenhum, galera! Toma! Ó, desse jeito aqui a gente consegue acertar a bala, hein? Toma, rapaz! Ah, é! Eu tive uma ideia melhor! Ah, é? Chama na bazuca, pai! Chama! Mano, isso aqui é fogo, isso é difícil! Isso não é nem RPG, mas... Toma, rapaz! Toma! Mano, é muito louco acertar a galera! Toma, rapaz! Mano, sinceramente... Ele tem um globo gigante, velho! Não dá nem para ver aonde a gente está atirando! Mas acertamos, ó! Toma! Eles estão pegando fogo ali, os caras dali, ó! Caraca, eles conseguem voar os Renetunos, ó! Tem um ali em cima! Ó, tem mais aqui aparecendo! Toma, rapaz! Toma! Galera, vamos fugir que a gente está com a vida lascada, galera! Vamos dar o pé! Corre, Bobinho! Olha quem está passando, galera! O nosso amigo Thomas! Ei, toma! Consegui passar? Ele atropelou! Ele conseguiu atropelar um inimigo ainda para mim! Vem aqui, não corre, não! Toma! Fica no chão! Não levanta! Beleza? Estamos pegando um coverzão aqui! E o Patrick até agora não fez nada para ajudar a gente! O que se eu pegar a Snipona? A Snipona é braba! Chama na Sniper! Toma! Toma no po... Eita! Na coroa não pega? Toma, rapaz! Levanta não! Toma você também! Toma você também! Olha aqui, olha aqui, ó! Toma, rapaz! Fica no chão! Fica no chão! Não levanta, seu feioso! Galera, vamos pegar o nosso carro e vamos evoluir o Bob Esponja até o nível 99! Porque a nossa missão era deixar ele estressado para ele virar o Ninja 2 que vocês vão ver agora em 3 e 2 e 1 e... E meus apelões, olha só isso aqui, galera! O Bob Esponja nível 99 Pro, galera! Olha só isso aqui, galera! Olha só o olho do bicho, velho! Mas que porcaria seria essa? Ele tá encharcado de sangue... Ah, tem um cara querendo enfrentar o pai, ó! Toma, rapaz! Ó, o amigo dele já viu e já falou, mano, vamos cair fora que aqui não vai dar bom, não! Ó lá, tá em choque! Olha, né? Peraí, vem aqui! Toma! Eita, peste foi de boca no poste, velho! Caraca, velho! Será que o poste tem imã de pessoas? Ah, vem... Peraí, vem aqui! Peraí, vem aqui, meu... Toma ali, rapaz! Toma ali, embeçada! Mano, vocês são muito fracos pra mim, mano! Eu queria um oponente um pouco mais forte! Olha só isso aqui! Olha a velocidade do Bob! Olha só isso aqui, galera! A gente consegue subir... Subir prédio, velho! Tu! Cacilda! Olha só isso aqui, galera! Super pulo! Mano, muito massa! Vai tá fur... Que... Que isso? Oxi, a galera tá assustada! O que que tá acontecendo aqui? Olha aqui, galera! Que isso? Lula Molusco? Ô, louco, galera! Olha só o Lula Molusco do mal, galera! Meu Deus do céu! Vem aqui... Vai todo mundo perder a arma! Quem olhar pra mim perdeu a arma! Vem aqui! Perdeu a arma! É, galera! O Bob Esponja aqui é muito rápido! Eles vão querer... Toma ali, rapá! Toma ali, bençada, mano! Mano, o Luloso foi pro chão! Eita peste! Pô! Cacilda, velho! O bicho tá voando! Olha isso aqui, galera! A gente consegue... Olha, mano! Isso aqui fica soltando umas paradas giratórias, velho! Olha isso aqui, que massa! Toma ali, rapá! Vai todo mundo pro saco! Foge não, meu querido! Foge não! Não foge do Bobzinho, não, rapá! Vocês não aguentam com o pai, não? Ué! Quem é o vizinho chato agora? Quem é o vizinho chato? É isso aí, é isso aí, galera! Quer levar um combo? Quer levar um combão? Toma ali, rapá! Olha quanto soco, mano! Dá nem pra ver, mano! Nossa senhora, olha a velocidade de soco, mano! Quem já imaginou o Bob Esponja nível 99 no GTA, galera? Isso é coisa que só o BH traz no canal, mano! Muito louco, muito crazy! Agora que eu percebi! Olha só a nossa vida, galera! A gente tá com pouca vida! Né, galera? Lembrando que o Bob Esponja não é muito forte porque ele é feito de esponja, né? Então qualquer bala já deixa ele muito mal, galera! Mas eu acho que a gente já lutamos bastante, vamos virar o nível 3, galera! Só que pra virar o nível 3, que é o nível God, nível 999, a gente tem que chegar até a fenda do biquíni, galera! Eu vou mostrar pra vocês, hein! Galera, o portal para a gente irmos até a fenda do biquíni se encontra no local, nada mais, nada menos que... E é isso mesmo, galera! Lá no topo do Maze Bank! Então bora que bora, mano! Esse daqui é o portal do Bob Esponja, galera! Olha só que massa, mano! Tem até as texturas da calça dele! Tá o logo do Bob Esponja bem no meio! Mano, tá muito top, mano! Vamos entrar nesse portal e vamos virar o nível Deus! Caramba, galera! Olha só onde a gente está, galera! A gente tá na fenda do biquíni, mano! E a gente consegue andar bem rápido, né? Como vocês podem ver aqui, ó! Fenda do biquíni, ali é a estação de rádio, aqui é a casa do Sr. Sirigueijo, né? Ali tá a casa do Bob. Galera, como vocês podem... Agora que eu vi, galera! A fenda do biquíni tá toda destruída! Será que tem algum inimigo mortal aqui? Pô, mas quem conseguiria fazer isso aqui com a fenda do biquíni? Teria que ser um cara muito forte! Mano, eu tenho certeza que é o Plankton, mano! O Plankton, ele é muito do mal! Galera, mano! O que tá acontecendo, galera? Meu Deus! Corre, corre, BH! Corre, Bobinho! Olha quem tá atrás da gente, galera! É o Plankton gigantesco, velho! Quereram destruir o Bob, velho! E é o seguinte, galera! A gente tem que encontrar o peyote o mais rápido possível para se transformar no Bob Deus e conseguir deter o Plankton gigante! Porque, com certeza, nesse nível a gente não é páreo pra um bicho desse tamanho, velho! Olha só! Caraca, mano! Ele tá pulando pra lá e pra cá! Foi ele que destruiu, mano! Olha isso, mano! Peraí, acho que deve tá aqui! Tá aqui! Tá aqui o peyote! Vamos comer em 3 e 2 e 1, BH! Não, tempo pra isso! Vamos! Galera, olha só quem a gente acabamos de virar, galera! Olha só, galera! Esse daqui é o Bob Deus, mano! Mas ele não é muito grande, não! Mano, qualquer coisa é pequena comparado ao Plankton, mano! Caraca, velho! Esse Plankton é muito apelão! Nossa Senhora! Toma ele, rapá! Ele é... Mano, eu vou tentar pegar aqui outros poderes, dar um pinote nele pra cansar ele... Olha isso, mano! Ele é muito rápido! Um passo dele é 25 passos, meu! Destruindo a gente, galera! Olha só isso aqui! Olha só o tamanho dessa criança! Já falei que isso vai dar merda! Olha só, velho! Um so... Mano, ele tá da altura do helicóptero, velho! Eita peste! Ele só dá e chute na gente, velho! A gente nem consegue ver ele direito! Vamos atacar pedra nele! Vou ter que atacar pedra, velho! É o jeito de atacar pedra! Nossa! Acertei ele? Não acertei ele, galera! Olha, o bicho tá com raiva! Mas ele também tá com raiva! Toma um tapão, rapá! O que é o psico-oíli? O que é isso? O que é isso, velho? Ele saiu voando, velho! Mas ele tá morto, ó! Vamos ver se ele tá morto ou não tá! Ele tá morto, galera! O corpo dele tá morto e sendo levado pela água, galera! É isso daí, mano! Ninguém é páreo ao Bob Nível Deus, que é o mais forte de tudo, como vocês podem ver, né? E, claro, quem fez esses mods foi o BH, o mais apelão dos mods, galera! E o mais apelão da edição é o mano Marcelo, mano! Tamo junto, galera! E esse foi o vídeo de hoje! Então, já sabe, né? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e eu conto com a tua presença no próximo vídeo! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho